Agora com os brincos devidamente colocados que eu esqueci no último react de Demon Slayer, vamos começar. Olá, olá gente, aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Hoje eu estou com vocês o react do episódio 3 da semana temporada de Demon Slayer e vamos começar. Memórias sobrepostas. Eita, memórias devem ser flashbacks, né? Agora sim, será que é a história da Uni, que eu me confundi lá para o react do episódio 10 e 11? Será? Que agora vai contar a história do passado dela, quando ela era humana e por que ela se tornou assim. Oh, o Tangeria é lindo! Uh, olha a animação! Tá pega! Ela quebrou a coluna ali. Eita, ela está chamando as faixas. Vai ficar mais forte ainda, lascou. Pega! Oxi! Uh! Uh! Nossa! Que isso não... Eita, pega! Cadê o Uzu, meu Deus! Oh! Oxi! O cabelo dela ficou branco por quê? Eu acho que ela vai morrer. É, ela não estava lutando tão a sério. Você acha, Tangeria? Tá. Eita, vai morrer. Ah, jura, mano? Ele não está percebendo, não? Esse tempo inteiro? É óbvio, você... Você jura, Tangeria? Oxi, mano! Que casa, hein? Ai, meu Deus. Tinha, tinha que aparecer algo para atrapalhar. Vai morrer. Não, Tangeria não vai deixar. Ah! Tá pega! Ah, não! Ah! O que que foi isso, gente? Ah! Ela estava realmente... Tá pega! Meu Deus, olha o tanto de jeito que ela matou só de uma vez. Parabéns! Cerro ela. Ai. Vai, continua gritando com ela, imbecil. Ela quer o Hashira. Ela quer o Suivi. Gente, todo mundo é bonito do seu jeito, viu? Todos vocês que estão assistindo esse vídeo são lindos. Não, vão pelos outros. Meu Deus. Meu Deus. Ah, já? Ah, mano. Por quê? Por quê? Ah, porque ele está usando demais o poder lá, né? Isso prova que ele não está tão forte ainda. Mano, ele treinou tanto daquele jeito, mas ele não está tão forte assim ainda. O que? Ah, ele mandou uma carta para o Tanjiro? Ah, ele se acalmou depois. Ah, que bom. Ah, jura? Isso não deixa eu ficar o jeito que você trata os seus filhos, né? Ah, eu vou chorar. Ah, ela se torna o Hashira sozinha. Ela tinha a cara de ser brava, né? Hum, é a marca que ele tem aqui, então, tem a ver com isso. Ui. Ai. 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 Ah, marca de queimadura mesmo. Ah. Mas isso tinha que acontecer, então, para simbolizar que você tem esse poder. Quase chorei agora. A carta do pai do Rengu. Nossa. Tá pega. Tá pega. Elas pessoas lixo, disparecíveis, que não deviam existir no mundo. Agora eu tô com raiva, ó. Gente, mas isso vai cobrar muito dele, certeza. Tá pega, regeneração. Boa, dando uma lição nela. Mentira, que ela enfrentou o pai dele. Gente. 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 O pai dele tinha cicatriz. Como assim? Peraí. As Oniski, os Oniski, o Musan dá o sangue, consegue ter memórias dele? E ele já enfrentou o pai do Tanjiro? Jura? Então, isso deve ter alguma coisa... Será que isso tem alguma coisa a ver com a Nezuko ser um Oni assim? Gente. Essa é nova? Como assim? Chocada. Esse ratinho, meu Deus. Volta lá pra... Por que ele ainda tá aí parado? Meu Deus. Elas, ele vai deixar. Ai, mas já? Elas, ele realmente ama elas, hein? O outro dormindo. Ele fica mais bonito, sério. E o outro dormindo. Ela tem memórias do Musan. Deve ter alguma coisa a ver dele ter dado o sangue dele pra ela. Mas ela já deve ter esquecido, né? Faz tantos anos. E você é o passado dela? Mano, olha o olho dele Olha a cara dele Gente, que animação linda, meu Deus Mano, olha a cara dele Quer ver? Ai, meu menino Vai, Tashira, estou com você Então dói Ela não está conseguindo me regenerar? É porque ele tem os poderes lá, né? Do sol, né? Mano, você vai deixar ele acabar depois? Vai, o sui chega logo, meu Deus O que? O Muzan está controlando ela? Uau! Ai, Tampiga! Acredito! Maldita! Corta, 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 corta Droga Mano, que animada São lentas Olha, são lentas pra ele Pra gente estar mais rápido Mas pra ele estar lenta Mera coincidência nada Você está ficando fraco Meu Deus A cara dele está me dando agonia Ela está desesperada O que é isso, gente? O que é isso, gente? Elvis Vai, Tungiro Eita, chegou no limite Eu não acredito Não, mentira, gente Não Ele estava perto Ele estava pertinho Eu sabia, mano Que isso ia acabar com ele Não, você ia morrer, querida Ai, meu Deus Por que isso teve que acontecer? Agora o senhor vai chegar, né? Manu Como é que ela está falando Ela ia morrer agora? Sobre isso, caramba Que coisa linda Nossa, mas o que foi isso? Estouradinha de cabeça de leve Isso, meu louco Ele foi nosso irmão E o senhor não chega, né? Ele não chega nunca É incrível Meu Deus Meu Deus Ele falou dela Eita, agora ela vai querer matar ela De todo jeito Ele vê mesmo a Nezu como uma ameaça, né? Será que tem a ver com o encontro que ele teve com o pai dela? Que aparentemente ele teve o encontro com o pai dela O musã Ai, meu Deus Isso, Tanjiro Para um pouco A Nezu vai poder Ai, meu Deus Ela está cortando ela inteira Tá pega Nossa, ela não come nada há anos Droga Droga Ai, que vaca Você não é forte assim Você já ia perder agora há pouco Regenerou? Aê Falta um braço Nezu Hoje Porque ela se regenera rápida Será que ela consegue criar novas? Ela não precisa ligar as coisas? É E ela não come ninguém, tá? Uh Ela tem um devido de um superior Gente, meu Deus Esse episódio Eu acho que foi o melhor Da sua temporada Esse episódio Cara Ela ficou adulta? Gente, ela é suco Como assim? O corpo dela evoluiu Gente, aconteceu muita coisa nesse episódio Calma Calma, calma, calma Calma Minha cabeça Ele está falando com os irmãos dele Na cabeça dele? Ou é lembranças? O nome do episódio é Memórias, né? Alguma coisa de memórias Então deve ser O nome do episódio é Memórias, né? Toma, sua vaca Corta o pescoço dela, Nezuco Cresceu flores no corpo dela Pétalas, folhas Assim A gente já sabia que a Nezuco não é Uni normal Mas isso foi além do limite Gente, o corpo dela As habilidades dela Ela tem a habilidade de um Uni superior Isso é incrível A regeneração A velocidade A força Meu Deus O que vai ser o próximo episódio? O que vai ser? O que o Tanjiro fez também? Ele deu o máximo do máximo do máximo dele Ele quase cortou a cabeça dela Quase mais o limite chegou pra ele E ele não aguentou mais Se fosse um segundo antes Um segundo antes ele teria cortado a cabeça da maldita Ela teve uma memória Do pai do Tanjiro Falando as mesmas coisas que ele tava falando ali pra ela Só que aparentemente não eram as memórias dela Era do Muzan Então, quando o Muzan dá o sangue dele pros Anis Eles conseguem ter memórias? Ou ele fez de propósito? Ele quis que ela tivesse essa memória Memórias dele Nossa, meu Deus O que que tá se transformando nesse anime? Tio Sui não chega nunca, né? Como eu falei Ele não chega nunca Mas o fato dele não chegar Fez o Tanjiro Ficar muito mais forte Vocês viram o que essa habilidade dele faz, gente? Ele tava cortando ela com a facilidade incrível E ela não tava conseguindo se regenerar tão fácil Muito bom, mano Muito bom Meu Deus Eu não vejo ela pra esse episódio Eu até não vejo a hora Aqui tem a plenitude pra vocês, Mata Nara, hein? Um beijo, fica o Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo